Música Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de devolução do Rio Centro ao Brasil. Durante a Rio Mais 20, o local foi considerado território internacional sob responsabilidade da Organização das Nações Unidas. Acompanhe a cerimônia. Música Acompanhe a cerimônia de devolução da área do Rio Centro ao Brasil. No dia 5 de junho, dia do meio ambiente, as bandeiras do Brasil, da ONU e da Rio Centro e da Rio Mais 20 foram hasteadas por oficiais das Forças Armadas. E naquele momento, a área do Rio Centro passou a ser oficialmente de responsabilidade da Organização das Nações Unidas. Música 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 Você acompanhou ao vivo do Rio De Janeiro a cerimônia em que o Rio Centro foi devolvido ao Brasil. No dia do Meio Ambiente, 5 de junho, as bandeiras da ONU da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e do Brasil foram hasteadas e até hoje o Rio Centro era oficialmente território internacional sobre responsabilidade da Organização das Nações Unidas. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.